O que é o Esmai Lov? A entrada da grande área do Vuelvo, levantou a cabeça, puxou do pé direito e o Anderson não podia fazer nada perante este remato potente de Ismaelov. Este jogador é um craque, é um jogador saço em que infelizmente são as razões que o afetam em demasia. É um golo para ver, para rever, para rever não sei quantas vezes. Repare bem, nem há palavras, não vale a pena. É só ver. É magistral o golo de Marathe Ismaelov. É um portente da técnica, de visão e da capacidade de remato.